E aí galera, pensando pra vocês aí mais um react Mais um react aí de, né, que eu trouxe esses dias aí dos 7 minutos de 3 em 1 Agora esse aqui é 2 em 1, que eu vou trazer pra vocês os dois mais recentes aí Até o momento que o 7 minutos postou Então a gente vai começar com esse aqui que é o do Suzano, né Que é o do Gabriel Rodrigues e Lucas ART, produção 808 Under Então vamos ver como é que vai estar esse som aí, beleza? Vamos lá, vamos reagir e play Essa música também tá disponível no Spotify e nas outras plataformas de live Vê esses dois novos sons aí Sete minutos Revend A gente é o que? É um editor? Revend? Nesse mundo tenho que ser forte Minha vida é um teleporte Que me leva pra somente o caminho Do início pro fim, do fim pra morte Meu destino é seguir meu norte Ninja vingador, não preciso de sorte Estão segurando minha mão, então só vem olhar no meu olho Talvez eu não volte O mundo está em guerra pra defender a nossa terra Algumas vidas inteiras não podem artificar Hoje minha mente encerra A verdade um ninja poeta Que em troca de uma nova fera Resolveu se sacrificar Por mais que a depressão Por mais que a depressão tente Destruir com a minha mente Nunca adiantou Minha mente se blindou Como um Deus protetor Caralho! 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 Caramba! Connections of the A alternator Desenvolvamos Caralho! Que rápido! Próptero é bem objetivo O som, né? Bem... Cara... Como é que tão... Nem você falar que... Cara, que som insano, velho! Tipo... Diferenciado é a forma que eles eram Bem rápido também Como foi o do... eu achei também que foi o do reagi também é o dos ninjas né se merecem perdão é que foi do time lá do kakashi tudo de tudo isso aqui também ficou muito bacana que fez uma referência em certas partes está ligado com certos personagens é se você for ver a letra é tipo o minato aí depois teve outro aí do sasque do do itachi tá ligado que foram encaixando com uma relação personagem cara e a parte ali da depressão também ficou foda pra caramba e a forma que foi feita daquele dizer que tipo o itachi né que se a gente for ver o pessoal sofreu muito né essa pegada na que eles eram usando o itachi tendo que né criou uma proteção né que é o sussano né que é o que o tira tem ali né mano o poder do sussano então ficou muito bacana essa jogada né de utilizar o sussano para fazer esse som cara com muito bacana meu revendei que eu acho que o editor também ficou legal pra caramba a edição que ele fez aí eu acho que ele não é estranho acho que eu já vi algum outro som outros sons que ele já editou esse acho que não é o primeiro não é que eu não eu não vi muitos sons que acho que foi aquele que editou mas se revende ainda não é estranho não acredito que seja o editor cara ficou bacana pra caramba também a edição ea parte do lucas ali no fogo um agressivo ali cantando falado acho que talvez também sendo dando referência sobre ele também ali fazendo mais um som referente a depressão tudo né não sei se né é também referente a sobre ele também que ele quiser ali mas ficou foda pra caramba cara o som que ele fez cara são aqui ficou muito insano cara legal legal já tá ser bem bem curto aí ficou muito bacana então vamos lá vamos pro próximo aqui é o próximo aqui agora que é o que mais recente até o momento que eu estou gravando aqui né que é o rap do Thanos né vingadores ultimato eu sou inevitável nerd hits é atualmente estão postando mais som né o autoral assim mas também utilizando coisas de naruto né e fazendo som de personagens de naruto né agora um aí de super herói né da verdade esse daqui não é de super herói assim referente ao universo por hora mas esse aqui é um vilão né mas não mais pica do mundo do universo no caso da marvel aí que é o tanis então vamos ver como é que vai ser né o título do vídeo é rap do Thanos vingadores ultimato eu sou inevitável nerd hits então vamos lá vamos reagir e você podia para ver esse outro e a gente pode fazer nas outras plataformas digitais do pedindo link na descrição pá história mb mix pelo 028 Sidney's castro dos pés e aí e aí eu só e aí eu quero eu quero Não importa o quanto lutem, não prosperam por uma razão Enquanto vocês lembrarem de como esse mundo era Serão incapazes de aceitar e resistirão Essa arrogância não vai levá-los a nada Eu vou ter o poder da manopla em minhas mãos Eu agradeço porque agora eu sei o que vou fazer É questão de tempo pra esse universo ser destroçado Com as joias que vocês coletaram pra mim Criar um novo repleto de vida que não saibam o foi Tirado apenas o que foi dado Os humanos não conseguem conviver com seu fracasso Então vou exterminá-los, o novo vai ser criado em sangue Vai ser banhado, mas vai ser o universo grato Isso nunca foi pessoal Toda essa violência era só pra alcançar a paz Mas o que estou prestes a fazer com seu teimoso irrita Eu tipo a negra vou gostar e gostar demais A guerra começou e não tem pra onde fugir Eu sou muitas coisas mentirosos não é o maior Só ficou numa pegada meio rock, né? Então se eu falei que ia acabar com a terra Não vai sobrar nenhuma história pra contarem sobre ela Vocês sacaram o céu Eles foram enterrados Orgão te matar com seu próprio machado Vocês fizeram de tudo Pra proteger esse mundo Rogers como espada Eu quebrei o seu escudo Não essa bem de esterá tem um poder perigoso Quebrou minha armadura Quase esmagou meu corpo Bombardei essa terra Eu ordeno chuva de volta Eu sou inevitável Inemitável Inemitável Em minha volta viram cinzas mortas Eu estou feliz mesmo que hoje eu tenha sido derrotado Vocês nunca vão me esquecer Porque eu sou inevitável Inemitável Caralhinha Pior que ele vai deixar a marca mesmo Deixou né mano, mesmo tendo morrido Deixou a marca Cicatriz Beleza vamos voltar aqui Olha esse som aqui né, do Thanos aqui né, mano ficou muito bacana esse som aqui Que eles deram que o Lucas, o Gabriel aí cantando ficou muito foda cara Curtiu bastante o flow dele aí E o tipo, pra mim deu um, por causa dessa Do estilo aí né, da Beach né, deu uma sensação meio de estilo rock né O tipo do som ficou muito bacana Foi legal que contou né, o objetivo dele né, tudo porque ele queria fazer isso né, por Por causa do limite que tem né, dos recursos né, que não são infinitos e tudo né, da Que tem que eliminar 50% tudo né, do seu objetivo né, e uma coisa que eu achei legal Que teve uma parte ali que contou um pouco ali sobre a luta que ele teve com alguns aí Que no caso o Capitão ali né, e a Scarlatti ali também, tudo que teve ali da treta né, de quebrar o escudo Da tão poderosa que ela era, tudo, então ficou muito legal isso aí também citado no som né E no final ali, falando que ele foi derrotado, mas o bicho fez estrago ali né mano Então ficou muito legal isso aí né mano, a forma que foi elaborado né, criado esse som Eu achei muito bacana velho, o som aí é muito legal aí, o primeiro som que eles postam Depois dessa volta né, sem ser do anime Naruto né, e sem ser anime também né Agora de, os super-hóis agora vamos ver né, quem sabe eles vão, por ser postados aqui do Thanos né Não vai ser de um outro super-herói da Marvel próximo né, quem sabe aí vamos esperar pra ver né Ou vai ser outro anime, mas ficou bacana hein, esse, esse som é feito do Thanos Então é isso aí galera, eu espero que vocês tenham curtido aí, as reações aí, esse dois em um aí né Tanto do Thanos como do Suzano, se vocês curtiram, deixa aquele like pra fortalecer Se inscreva aqui embaixo no canal se você não é inscrito e ativa o sininho pra receber notificações Dos próximos reacts, beleza? Então é isso aí galera, valeu, falou e até o próximo react É nóis e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho